Vocês sabiam que a partir de dois modelos de acordes a gente consegue extrair oito arpejos? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu sou a Guitarra para Todos de hoje. E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre arpejos e como pegar o Sistema 5 para trabalhar em cima disso daí. É por isso que é muito importante entender o KJ de Sistema 5 ou Posições Móveis, como queira chamar. Por quê? Eu vou pegar dois modelos do Sistema 5, só relembrando, são cinco desenhos de acorde. Modelo de Dó, de Lá, de Sol, de Mi e de Ré. Aí eu pego esses cinco modelos e distribuo no braço para uma mesma tonalidade. Então aqui eu vou fazer cinco desenhos para o Dó maior. Ok? Só que eu vou pegar o modelo do Mi e o modelo do Lá. O modelo do Mi eu vou fazer para a Sol maior e o modelo do Lá para o Dó maior. E a partir desses dois modelos eu vou extrair quatro arpejos para cada um. E aí eu vou falar, na verdade, sobre tétrades. Então para o arpejo, arpejos para Sol no modelo de Mi. Então eu tenho um Sol 7+, um Sol 7, opa, desculpa, um Sol menor 7 e um Sol meio diminuto. E para o Dó, arpejos para Dó no modelo de Lá. Eu tenho um Dó 7+, um Dó 7, um Dó menor 7 e um Dó meio diminuto. Só que a gente não vai fazer em formato de acorde, né? A gente vai fazer em formato de arpejo, ou seja, toca nota por nota. Para isso eu tenho que conhecer isso daqui. Aí eu recomendo realmente entender campo harmônico, entender montagem de tríade, de tétrade, para poder compreender como montar isso daí tudo. É por isso que eu recomendo as aulas ou, enfim, um curso online. Seguinte. A gente vai pegar, vai colocar isso em uma base, em uma bateria, né? E uma bateria eletrônica, um metrônomo, seja lá o que for, para praticar esses arpejos que eu vou explicar agora. A gente começa bem lento, tá? Pode trabalhar com semínima, pode trabalhar com colcheia, mas com um metrônomo bem lento. Por quê? A gente tem que conhecer as notas de cada uma dessas tétapes. Então do Sol 7+, eu tenho o Sol, Si, Ré e Fá sustentivo. Tá? O do Sol 7, eu tenho o Sol, Si, Ré, Fá. O do Sol menor, Sol, Si, Bemol, Ré, Fá. O do Sol menor, 7, Bemol, 5, Sol, Si, Bemol, Ré, Bemol, Fá. O do Dó 7+, eu tenho o Dó, Mi, Sol, Si. O do Dó 7, Dó, Mi, Sol, Si, Bemol. O do Dó menor, 7, Dó, Mi, Bemol, Sol, Si, Bemol. E o do Dó menor, 7, Bemol, 5, eu tenho Dó, Mi, Bemol, Sol, Bemol e Si, Bemol. Ok? E aí a gente vai distribuir isso nas outras cordas que estão faltando, seguindo o modelinho do Cajete, o modelo do Mi e o modelo do Lá, para as respectivas tonalidades. E aí tu vai trabalhar arpejo por arpejo e depois fazer um seguido do outro. Então, por exemplo, o Sol 7+, tu vai fazer seguidamente assim, né? Aqui bem curtinho, né? E repete. A mesma coisa para o Sol 7. E repete várias vezes. E depois só o menor 7. E repete. E o Sol meio diminuto. 3, 4. E repete. O Dó 7, mais é o mesmo esquema. A gente vai fazer o modelo do Lá. Então, para o Dó 7, mais. E repete, né? O Dó 7. 3, 3, 4. Dó 7. Dó 7, mais é o mesmo esquema. Dó 7. Dó 7, mais é o mesmo esquema. E aí, como eu falei Depois tentar fazer o atrás do outro Sol, sete mais Mais pra ele Sol sete Sol menor sete agora Sol menor sete como cinco Dó sete mais Dó sete Dó menor sete Finalmente um minuto O segredo está em tocar lento Repetir, 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 repetir E vai com calma Vai arpejo por arpejo Um a um Por quê? Porque a importância aqui não é velocidade Mas sim adquirir na ponta dos seus dedos Os desenhos bonitinhos Mas sabendo as notas que você está fazendo Porque é o que eu sempre falo para os meus alunos online Não adianta só repetir padrão Só fazer padrão Só padrão Só padrão Só número Não sei o que mais Porque isso não vai te garantir entender o que eu estou fazendo Se eu já começo a fazer os arpejos As escalas Os desenhos Pensando em notas Eu já vou ganhar um monte de coisa Embutida nessas notas aí Pode ter certeza disso Confia no que eu estou falando Porque vale muito a pena Tu entende o que tu está fazendo Pode não executar da forma rápida Como quer executar Como o Ing Malmese, por exemplo Mas Tu vai entender o que tu estás fazendo E aos poucos a habilidade vai surgindo Mas Tendo conhecimento daquilo que está fazendo Música não é competição Música não é Corrida de cavalo Corrida de Fórmula 1 Música É música Música é uma arte Ela deve ser expressada Como tal Não é uma velocidade É que existe essa busca por velocidade Que a gente veio Que a gente viu acontecer A partir dos anos 80 Com Malmese Van Halen E toda essa galera da velocidade Mas Quais são os solos que são mais lembrados? Que são aqueles que a gente consegue Assoviar Que a gente consegue cantarolar Então pensa nisso Beleza? Esse é o vídeo de hoje Agradeço a audiência Espero que vocês estejam gostando do canal E do conteúdo E deem a sua opinião Eu quero saber o que vocês querem Sobre o que eu posso falar Nos próximos vídeos Então escreve aqui nos comentários Quiser saber Quer saber sobre aulas Sobre aulas via Skype Que está rolando pra caramba Graças a Deus Manda um e-mail Está sempre passando por aqui Tem o e-mail e tem o WhatsApp E também tem o blog Que é o guitarrapratodos.com E em breve teremos novidades aí Bem bacanas pra vocês Um abraço Tchau, tchau Tchau Tchau